Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566! Hoje mais um vídeo em Buenos Aires, Argentina Estamos no mercado central de Buenos Aires Estamos saindo aqui do mercado Logo a nossa frente ali, vocês já vão ver agora quando a gente fizer a curva Nosso parceiro aí, Maclaudio O baiano, lá de Ilhéus, parceiro nosso aí que tá viajando junto com nós Junto com ele no caminhão ali O parceiro Jacob Jacob aí que é nosso... Como a gente chama no Brasil, nosso chapa, né? Ou seja, nosso guia aqui em Buenos Aires E qual o motivo de ele estar com nós aí, nos guiando? O problema, pessoal, que aqui em Buenos Aires Nós trabalhamos com câmara fria, carreta alta É uma encrenca andar nas ruas de Buenos Aires Muito viaduto alto, o viaduto baixinho Então, grande perigo aí de pegar os viadutos Então, geralmente quando é mais pro centro aqui de Buenos Aires A gente pega um chapa aí pra nos trazer Pra nós não errar Dar uma errada em algum lugar Dar uma saída Do lado errado aí E acaba pegando o viaduto, né? Na maioria dos viadutos eles têm a altura Eles... Eles... Eles têm a altura ali Tipo 4,10, 4,20 Quer dizer, 4,10 a gente já consegue passar, né? Mas o problema é que o pessoal Aqui na Argentina Eles vão recapando Eles vão recapando o asfalto E... E aqui o que acontece? Vai subindo o asfalto Mas eles não dão aquele descontinho Lá de cima, lá da... Do viaduto, né? Então, o viaduto que tá na plaquinha 4,10 ali Na verdade é 4 metros E aí já não passa, né? Então esse é o grande problema aí de... Daqui da Argentina Principalmente em Buenos Aires Estamos saindo de dentro do mercado agora Mercado Central Pode não parecer, pessoal Mas aqui onde a gente tá andando É dentro do mercado central, tá? É uma cidade aqui dentro Muito, muito grande Pra vocês terem uma ideia Tem posto de gasolina aqui dentro, ó Eu nem... Eu ontem ouvi falar nisso Mas achei que ela não era aqui dentro Mas é aqui dentro mesmo Tem um posto aqui, um Axion Dentro do mercado central Mercado Central nada mais é, pessoal Que um... Um Seasa, né? É um Seasa aqui de... De Buenos Aires De Buenos Aires Até vou contar pra vocês aí Acordamos hoje pela manhã Aqui tem muito, muito ladrão, né? Muito ladrão mesmo Pessoal aí, drogado Pessoal aí, drogado Fica na madrugada aí só pra roubar os caminhão Acordei com meus cadeados Tudo estourado Estouraram o meu cadeado Da caixa de ferramenta O cadeado das duas caixas de comida Mas, graças a Deus Eu acho que foi bem na hora Que eu acordei na madrugada Esse nosso caminhão aqui, pessoal Acima de três horas Ou quatro horas Uma coisa assim Ele... Ele fica em stand-by Ele não liga nenhuma luz interna Dentro do caminhão Né? É... Então pra você ligar a luz interna Depois... Se não me engano é três horas Ele... Você tem que ligar a chave Aí você consegue ligar As luzes internas do caminhão Não funciona nada Carregador, celular Se estiver carregando A partir de três horas ele para Se você não virar a chave Ele não vai carregar E aí na madrugada eu levantei E fui ligar a luz interna E... E não... E não ligou, né? Aí eu virei a chave Quando vira a chave Por causa do rastreamento Ele... Ele dá um bip Ele dá um bip E aí eu acho que foi bem nessa hora Que eu tinha escutado um barulho Mas eu também não me liguei Que podia ser... Podiam estar roubando As caixas, né? E aí deu um bip Tá, beleza Eu fiz o que tinha que fazer No caminhão ali E consegui deitar dormindo Então eu acredito Que foi bem nesse horário aí Que... Foi bem... Foi bem nesse horário aí Que estavam tentando mexer Aí a pessoa deve ter saído correndo Do lado da nossa caixa de ferramenta Ali estava um... Tinha um saco Tinha um saco aberto Já pronto pra levar as coisas, né? Só que acho que não deu tempo aí Pro camarada... Pro camarada nos roubar Mas graças a Deus Deu tudo certo E... Não passou disso aí Como vocês estão vendo Acabamos de passar um viaduto ali Passa, rente seus caminhões Inscreva-se Estamos chegando aqui então No pedágio Vamos pagar aqui E é isso aí galera Vamos lá Vamos lá Então é isso aí pessoal, pagamos o pedágio ali E vamos seguir Estamos indo para o sul da Argentina Nosso destino aí Vamos até ruta 9 agora Depois ruta 8 Depois ruta 41 sentido sul É o nosso destino é Balcarce E é isso aí galera então Mais um vídeo para vocês Espero que estejam gostando Vamos até comentar um negócio aqui A Fernanda me lembrou agora Lá dentro do mercado central Estava me passando aqui Que ela esteve olhando ali Três postos de combustível Tem lá dentro Tem várias outletes Outletes de sapatos Roupa Feira Feira para tacadista Feira Mercado Então tem muita coisa dentro desse mercado central De Buenos Aires Muita, muita coisa Está vendo ali Alguém perdeu um lixo ali No meio do caminho Fez uma bagunça baita no asfalto E é isso aí galera Se gostaram do vídeo Mais um vídeo rápido aí para vocês Continua já no próximo capítulo A continuação dessa passagem aí Para o Buenos Aires Beleza? Espero que tenham gostado Deixe seu like Inscreva-se no canal Para quem está chegando Clica no sininho Você vai ser notificado Toda vez que a gente fizer um vídeo novo E... E na sequência desse vídeo Já vamos postar o próximo vídeo Que é já aí na Continuação na ruta Na ruta aí Sentido Sair de Buenos Aires Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Na sua casa e seu lar No seu trabalho E fui! Então, até a próxima! Tudo, tudo, tudo Muito bem! Amém.